Housepантos! Apagens paulhaos. propensando. Não sei..? Qual com ele? Qual ele vai para? Elimo! Não, não, não. Não, não, mamá. Não, 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 eu digo que assim. Você diz que assim? Você diz que assim? Não, não, não. Não, mas me ale��em como é que você diz que isso, mas eu não sei, nem de mim. Eu tenho um maligno e dizer... eunes que não deixam eu rir... Eu não fazia eles em pessoas que todas as escolas Eu não fazia eles. Eu não fazia eles nem mesmo mesmo pra vocês picar os urmãos que ہiam Não, não! Não, não, não! Você e aí, eu não sei! Você vai me dar uma coisa para você. Eu vou te dar uma coisa pra você. Eu vou te dar uma coisa muito boa. Dessa, ela não se vê o que daqui a gente pode me deixar. Eu tenho muito tempo, depois eu me deixo... Ah, moi não sei, que vocês vão notar com a minha mãe... Porque eu me disse a minha mãe que eu não me deixo. Mas você não passa... Não vou fazer isso e a mãe... Isso... Ele está me amando aqui, mas ela é um dia, né? Como ele tem? O que é? Ele tem o mesmo? Não, não! Ele tem que serão todos os que estão... Kusim! O que? Como é que você está rodando? É o mesmo que você está rodando? Como é que você está rodando? Como é que ele está rodando? Ele está rodando e ele está rodando? Cidão, então, Vinha me sentindo. Você vai para você e fazer os filhos, irmão? Vamos lá. Ei! 警察, julho! Cidão, não fazemos como se armando. Por favor, não fazemos como se inannos. Você está olhando para eu, irmão. Você está olhando. Você está olhando. Quem está olhando? Está olhando para ela. Está olhando para o maligo. Você está olhando para o maldito. Você está olhando para o maldito. Não tem mais com Deus. Já estamos aqui, como eu falei não como, estava aqui, pois o povo anda idiots? Sei que? Sei que? Sei que o povo estava descobertando? Sei que eu estava muito feliz. Sei que eu acho que alguém está tentando estar a mais de melhor parte de mal na cidade, mas pode ser o que está certamente. Algumas opressión a finguém por conta de mal. Siga-se que eu estou descobertando. Para que eu estou tentando, você não está a menor pena. Rambap ganzen Rambam 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 A tratada do nome da grandeza, não a gente vê o nome da comida. Quem tem ainda? Quem tem ainda? Eu amei, Nbandon Cananda. A Criado do nome da grandeza, não a gente vê o nome da comida. Nbandon canada, meu dia morrer, eu voucolar o nome da comida. Eu vou manter o nome da Nbandon Cananda. Eu estou com força para ver isso, minha filha aí Eu sou! Isso não há nem de identificar! Eu amo! Eu sou! Quando você não se acしまa, Rena táe só, Agora eu gosto de não será Mas man TV não fica ou nada para comer Não quer dizer assim É, hein? Bom, todos nós... Muito bem. Sim, tem um que eu tenho que ver. Que eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Ele tem que ver! Olha só, meu filho. Não é? Ah! Olha só. Eu tenho que ver. Olha só. Olha só. Olha só que eu tenho. E aí, o que você acha que é isso? Não, não. Você vê que o governo está fazendo isso. Você está fazendo isso, mas você não consegue fazer isso. Kandhi, bapu. Mãe? Kandhi, não é? Nós vamos ter um grande grande para você entender que é Kandhi. Ok. Não, não é. Você está fazendo isso, não? Não, não é? Você está fazendo isso. Não, não é? 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 Ok, você está ouvindo? No, não é? Não, não é? Você está ouvindo o quê? Você está ouvindo o quê? Não é? Obrigado. Sim Eu já fiz com dureza. Você pode dar uma vez em que você fiz aqui? Pode dar uma vez em que você fiz aqui? Não é uma vez em que você fiz aqui. Qualquer ela me faz aqui? Vocês vão ver um papel? Ninguém é um papel? Nem um papel. O que é o papel? Pode dar uma liga para trás. Elita! Eu deixa que te fazer. É, eu vou dizer... Você tem que me perguntar. Você não vai? Eu não falo o que você não é. Eu não quero... Para que você não, gente. Para que você não. Você não sebareia pausa. Para que você não poderia. Para que você não nos conheça. Para que você não possa fazer. Para que você não se pareça. Para que você não coisas. Para que você não se abraça. Eu não. Eu não quero dizer. O que é isso? Ei, 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 não vimos como eras, ... Nós estamos fazendo muita pergunta ... Nós não estamos conforming, olha-la, olha-la não é a questão. Só ela possa proceder, mas estamos movendo. Qual é o seguinte? Claro que eu estou falando agora, olha-la, olha-la. Calling ele apenas uma pau, para um atir плcenter ou proteger ativos de 2013, olha-la em molharo, não é o que regenerou. Olha-la como você não sabe agora Eu vou... Bem.. O que você... Algo que você disse? Espera que você... Tchau.. Eu vou... O que é? O que é que você queria? Que eu não soube? Ele se tornou com a casa. A casa. Para quem está se tornou por isso, eu não tenho corrigir, você nunca é verdadeira. Será que você queria? Será que você queria? Não. Quem é isso? Quem é isso? Eu que estou... Eu deixei, porque eu sou defensor da minha família. Não, não. Por que? Você vai dar uma olhada distinta. Isso vai dar uma olhada distinta. Ah... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não sei se, mas que não tem. Não постоia pra cá, não!! Oba! Não sei se, mas não puder. Não precisa então. Não precisa. Não precisa. Você já viu o mesmo... Essa é uma coisa de entrar em ver com o Nébê. Agora. Você ainda não tem muita ideia. Não tem muita ideia. Doutor, quer dizer que, ela não é não é senhora. Eu vou mostrar e desejo que eu não vou falar. Eu vou falar agora que eu faça. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso nem eu posso escrever. Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Eu queria o que as pessoas estão fazendo? É que eu vou Pizza e vamos acabar só um bordo ... ... Falei Mas você está no seu quebrado tudo o mundo nesse禄 do quebrado. Amém. 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 . . . . . . . . Eu não quero te aproveitar por que você pode me desesperar sounds. E o que você tem que me desesperar afora mudar de vida? Então, você pode me desesperar. Vamos, vamos para os homens. Vamos pra você. Vamos para nós. Vamos. 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 Assume-me. Eu posso ir para mim. Amém, amém. Amém.